É que não tem uma imagem Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Ô mãe, não sei como falar, como explicar Mas vou tentar ser papo é Até que a vida não doi, Deus abençoou Graças a ele é só progresso Nunca foi em vão e nunca será É difícil o caminho, mas vai dar certo Fé no pai, machado não vai chegar E os bico vai ter que aplaudir de pé É que vai ter bailão e eu vou tá lá Fechadão com o Simão que eu dá com certo Mãe tranquila, cê pode descansar Que quando eu chego ao churrasco, não é certo É que eu lutei demais Corri atrás, Deus abençoou E a favela venceu E como diz o Lipe, vitória chegou É que eu lutei demais Corri atrás, Deus abençoou E a favela venceu E como diz o Lipe, vitória chegou Oh, 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 oh Trazer papo é, até que a vida mudou E Deus abençoou, graças a ele é só progresso Nunca foi em vão e nunca será É difícil o caminho, mas vai dar certo Fé no pai, machado não vai chegar E os bico vai ter que aplaudir de pé É que vai ter bailão e eu vou tá lá Fechadão com os irmão que eu dago certo Mãe tranquila, cê pode descansar Que quando eu chego ao churrascão é certo É que lutei demais Corri atrás, Deus abençoou E a favela venceu E como diz o livro, vitória chegou É que lutei demais Corri atrás, Deus abençoou E a favela venceu E como diz o livro, vitória chegou A vitória chegou Não subestimos de Nere não, hein? E ae, Jim Funkinsano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma